Luan Santana, tem novidade, não é? Isso mesmo. Olha só, gente, quem achou que ele e a noiva Jade Magalhães esperam um bebê? Achou certo. Que bom saber disso. Luan postou nas redes sociais uma série de fotos e uma das imagens confirmou tudo. Uma concretização de um capítulo muito bonito.